O palco espera-me. O público está sedento de aventuras. Quem sou eu? Podia ser qualquer um? Eu... eu podia ser o... Capitão dos Mares a regressar de uma poderosa aventura! A reclamar a mão canica! Ou podia ser o antropólogo audaz que luta com o pitão no Congo! Quieto, chongo! Quieto! E se desejarem romance... Ah! Posso tornar-me o maior amante que o mundo algo me fez ver eu! Olá! Não pude desear de ver que estava a ver que estava a ver que estava a ver. Sabes, as moxeres são incomodamente lindo. Mas você não parece nada incomodada. Oh, stop! Não, a sério, se insistes. O que estás a fazer? Consegas! São verdadeiras? É isso? Conflito! Vítor, tinhas razão. Eu tenho sido vago. Malta! Tive uma epifania! O herói não pode existir no vácuo! A nossa história precisa de um acontecimento irónico e inesperado que empila o herói ao conflito! Ah! Nossa região! O herói! A nossa história! A nossa história! A nossa história! Obrigado.